As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos A gente ganha A gente ganha Claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? A gente ganha A gente ganha A gente ganha A gente ganha A gente ganha